Aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O time vai jogar com três atacantes. Mauro, o que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Meteu o pico nela, o goleiro. Savic. O bem, Neves. Lançamento por entre a defesa. Emendou! Pegou mal demais. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. A metida de bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Neymar! Bola enfiada pelo meio da defesa. Quase 30 minutos de futebol até agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe. Olhou e cortou essa bola. Jogou a bola lá para frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. O bem, Neves. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou a adversária jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Chegou bem, recuperou a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Vem o passe. E agora, o que é que eu faço? Chegou! O da Ineves. Abriu o jogo na frente. Olha o drible! Aí não, tem que jogar lá para frente. Vem Neves. O lance está parado, marcado impedimento. Vai ter gente nova entrando em campo. Mandou lá para o ataque. A metida de bola pela direita. A posição é boa. Agora é a vez de Savet. Savet. Está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É o custo, o malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você está muito bem marcado. Meteu um bico nela lá para frente. Recebeu o passe. Neymar procurou alguém ali na frente. Ele tem uma ótima... Vem a batida! Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo Bikis. Chutão para frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? É tiro de meta, meus amigos. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se gober, vai até o goleiro lá para frente. Ah, Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil. Não apareceu uma outra chance tão boa como essa para marcar. O time tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora para outra. Ele está chegando o final do jogo e tem que tentar. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Olha a batida! Gol! Toda hora é maravilhosa para fazer um gol, mas no finzinho, um gol da vitória, não tem coisa melhor. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol! Não tinha jeito para o goleiro. E agora, será que conseguem se segurar? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Muito obrigado! É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos! Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve nos atenção��ão. Até a próxima! Até a próxima! Obrigado.